E aí galera, nós somos de Goiânia, se inscreve aí, Santos TV! Embaixada de Goiânia! Abraço! Abraço! Bom dia, Felipe. Bom dia. O Santos tem agora o jogo contra o Bahia em casa, e a gente sabe que tá um pouco longe ainda do Flamengo, mas o jogo em casa pra conseguir a vitória e se galgar ali no G4, já que o São Paulo encostou na última rodada. O que é a força da Vila agora nessa sequência pra conseguir ficar ali mais firme ainda no G3 ou no G4? Verdade, cara. É jogo importante. A gente costuma falar que jogo em casa é jogo de seis pontos. Contamos com o apoio da nossa torcida pra fazer um ótimo jogo. A gente tem dois jogos em casa super importantíssimos agora, que é o Bahia e o Botafogo. A gente precisa somar pontos, precisa conseguir a vitória pra cavalgar de vez aí na busca da Libertadores, e, em consequência, se tiver chance de matemática ainda, brigar pelo título. Bom dia, tudo bem, Fernando Bandeirantes? Se imaginou aquela sequência boa que vocês tiveram no primeiro turno, que ela viria a acontecer novamente, quando vocês engataram três vitórias até pouco tempo, por que o Santos não conseguiu esse ano decolar? Lógico que os números mostram a estabilidade na briga ainda por uma vaga da Libertadores, por que você acha que o Santos oscilou tanto esse ano? Bom dia, Fernandinho. Então, acho que não foi nem tanto a questão de oscilar, foi mais a questão também. Um exemplo é o que o Flamengo está fazendo, né, cara? Eu acho que é uma coisa fora da curva, que eles têm feito no Campeonato Brasileiro. A gente teve aquelas eliminações precoces, que foi a Sul-Americana, e a Copa do Brasil, apesar que o Atlético Mineiro é uma equipe forte, com respaldo no cenário, infelizmente a gente não conseguiu se classificar, principalmente na Sul-Americana, que foi mais precoce ainda. Mas eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, a gente conseguiu fazer uma gordura boa no primeiro turno, mas, infelizmente, o Flamengo vem numa curva, uma batida boa, mas a gente já vai continuar trabalhando para, enquanto tiver essa chance matemática de título, a gente vai buscar isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber de você se você acha que o São Paulo é uma ameaça, já que ele está a três pontos, e o que você espera dessa partida entre São Paulo e Palmeiras? E se você acha que o São Paulo vai encostar no Santos ou não tem chance? Bom, essa questão de rivalidade, tem muita questão de rivalidade aqui no Estado, em São Paulo. A gente não liga muito para o que o rival vai fazer, a gente foca sempre, como o professor fala, a gente tem que focar sempre no nosso time, até porque se a gente conseguir as nossas vitórias, ninguém vai encostar na gente, ninguém vai conseguir ultrapassar a gente. Então, esses dois próximos jogos é de suma importância, pelo que a gente está almejando durante o campeonato, e se Deus quiser conquistar esses três pontos durante o Bahia, eu acho que o que vai acontecer entre São Paulo e Palmeiras lá, não vem ao caso da nossa participação no Campeonato Brasileiro. Claro que o São Paulo está encostando, sim, mas se a gente conseguir vencer, eles não vão chegar perto da gente, não. Bom dia, Felipe. Bom dia. Ontem o Jorge não treinou, eu queria saber se você já foi avisado, já foi comunicado alguma coisa a respeito de estar em campo amanhã, e queria que você falasse sobre o Bahia, um time que está brigando ali para chegar, entre os que podem se classificar libertadores, que tipo de dificuldade o Santos vai encontrar no confronto de amanhã? Bom, o Jorge teve uma virose, que eu estou sabendo é uma virose, ontem eu trabalhei na equipe titular, mas não sei, eu acho que ele teve uma melhora, não sei como vai ser até amanhã o jogo, tenho trabalhado também na segunda linha, mas por enquanto eu não sei nada ainda. Em questão do Bahia, a gente sabe da qualidade que é o Bahia, para mim é uma das principais equipes do país hoje, que vem fazendo um bom futebol, não propondo o jogo, mas com resultados, eles vêm de resultados negativos, em casa, contra o Ceará, contra o Internacional, mas sabemos da capacidade e qualidade que tem um time individualmente, e a gente espera um jogo muito difícil, mas eu tenho certeza que com a ajuda da nossa torcida, o elenco está focado, tem feito uma semana boa de trabalho, para conquistar esse resultado positivo amanhã na Vila. Felipe, bom dia. Bom dia. Você comentou sobre a campanha fora da curva do Flamengo, e se para vocês, jogadores, no elenco, dá algum tipo de frustração, ou de tristeza, porque caso o Flamengo tivesse uma pontuação considerada normal, o Santos estaria brigando muito mais forte pelo título. Isso dá uma tristeza, um tipo de frustração em vocês? Cara, frustração, acho que não, acho que dá frustração nos pontos que a gente perdeu. Um exemplo é contra o próprio Fortaleza, e o Atlético Paranaense em casa, eu acho que se a gente tivesse feito esses quatro pontos, a gente teria encostado mais ainda na equipe deles, mas infelizmente a gente não pode baixar a cabeça, a gente tem que procurar trabalhar sempre, como eu falei, fora da curva o que eles estão fazendo, coisa que há muitos anos não vê no futebol, mas o que só não resta é trabalhar, se empenhar cada vez mais para tentar chegar mais perto, próximo deles ali para brigar pelo título. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do seu período com a Seleção Olímpica para a sua evolução como jogador, mas também ficou longe aqui do Santos um pouco, voltou e demorou um pouquinho para voltar para o campo, tem esse lado também, eu queria que você falasse um pouquinho do seu período lá. Foi um período muito bom, cara, eu acho que foi um aprendizado muito grande, o professor Jardini lá na Seleção Olímpica tem um trabalho muito semelhante ao do professor Sampaoli, ele gosta laterais que sejam internos, internos, então isso facilitou muito o meu jogo, o sistema também de jogo 2-3-5, 3-2-5, facilitou também a minha adaptação, então foi uma experiência muito boa, primeira vez, acredito que eu tenha feito um bom trabalho, ele me particularmente me parabenizou pelo que eu fiz na Seleção, e espero estar em outras convocações aí, estar ajudando, e também estava com saudade, estava sendo utilizado em todos os jogos, fiquei fora de dois jogos assim que eu voltei da Seleção, que foi Ceará e... esqueci o outro, fiquei fora de dois jogos, Atlético Mineiro, e estava com saudade de já estar em campo, graças a Deus tive a oportunidade de entrar ali, infelizmente a bola bateu um pouco na canela ali no final do jogo, em 10 minutos, mas estou feliz de ter retornado, de estar ajudando o Santos, e dar sequência do meu trabalho aqui. Ô Felipe, bom dia. Bom dia. Vocês têm dois jogos seguidos agora em casa, né, Bahia e Botafogo. O Santos nesse momento tem uma distância grande para o líder Flamengo, embora matematicamente ainda exista essa oportunidade. Você entende que esses dois jogos podem deixar o Santos mais próximo de um dos objetivos da temporada, que é garantir uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem? Com certeza, cara. O primeiro objetivo do Santos hoje é chegar à Copa Libertadores da América. Como eu falei anteriormente, é de suma importância vencer esses dois jogos. A gente respeita a equipe do Bahia. Primeiro a gente tem que pensar no Bahia, claro. Vem o Botafogo também em seguida, mas primeiro a gente vai pensar no Bahia, porque a gente precisa vencer. A gente precisa retomar o ritmo das vitórias. E tenho certeza que esses dois jogos é de suma importância para o nosso objetivo principal hoje, que é a Copa Libertadores. O Santos é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro, somente atrás do Flamengo. Tem um aproveitamento próximo de 50%. E é um time que vai muito bem na Vila Belmiro. Na Vila, o aproveitamento nesse Campeonato Brasileiro é de 75%. Muito bom. Por que você acha que o Santos é tão melhor? Você que chegou esse ano, que já fez alguns jogos na Vila. Por que o Santos é tão melhor na Vila? O que tem de diferente lá? Então, cara, a Vila é a nossa casa, né? Eu acho que para Caimbu também é bom de jogar, mas igual a Vila eu não tenho. A gente costuma falar brincando ali entre a gente e atleta. Até quem é ruim, na Vila fica bom. Então, eu acho que pela história também que tem, como o Neymar, como o Pelé, como tanto o Diego, o Robinho, isso acaba servindo de motivação para os atletas. Particularmente para mim, quando eu cheguei ao Santos, eu vi com bons olhos essa evolução que teve. Então, eu ficava pensando, caraca, eu vou estar no campo, que jogou Robinho, jogou Diego, jogou Neymar. Então, isso é um sonho para mim. Eu tenho que dar minha vida dentro de campo. Eu, particularmente, amo jogar na Vila. E ali fica mais aconchegante, fica mais apertadinho ali, a pressão é grande para o adversário. Eu acho que isso é o ponto principal de os adversários virem aqui na Vila e sofrerem a ajuda da nossa torcida. Felipe, ontem o Neymar postou uma foto dele com a camisa número 3 do Santos, em alusão à campanha contra o racismo, enfim. E, um tempo atrás, ele voltou a seguir o Santos no Instagram também. É um processo de reconciliação que vem dando alguns passos. Entre vocês, vocês repercutem isso? Eu sei que vocês também estão sempre ali conectados nas redes sociais também. Entre vocês, vocês conversaram sobre isso? Como é que foi? Então, a gente viu sim. Eu acho que cada atleta particular, no seu particular Instagram, viu sim a postagem dele. Mas a gente não chegou a comentar nada sobre ele. A gente sabe da qualidade e repercussão que hoje o nome do Neymar tem. É um grande atleta que a gente torce para alavancar novamente a carreira dele. Então, a gente nunca chegou a tocar nesse assunto, não. Certo. Sobre o Sampaoli, ele, na última entrevista coletiva, após o jogo contra o Corinthians, ele falou sobre... Ele voltou a colocar o futuro dele incerto aqui no Santos, principalmente se houver uma redução na quantidade de investimento em contratações. Como é que você vê essa possibilidade do Sampaoli permanecer ou sair? Por mim, ele ficava ali pelo menos uns cinco anos ainda. Então, acho que o professor Sampaoli, eu acho que é normal. Como vocês sabem, nosso elenco é um elenco qualificado, mas não tem nem grandes estrelas, como tem o Flamengo, o Palmeiras, o investimento que teve. Mas ele tem feito um bom trabalho, como eu tenho certeza que no final da temporada vai chegar proposta para outros jogadores, como vem chegando agora para o Gustavo, para outros atletas. Então, eu acho que isso é normal no futebol, né? Vai chegar a proposta para ele. Espero que ele decida o que for melhor para ele, se for bom para ele ficar aqui no Santos, qualificar. Mas ainda, eu acho que vai fazer bem para o Santos e para todo o elenco, se ele permanecer para o próximo ano. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos.